O judaísmo como finalidade tem a elevação do corpo e a lapidação do corpo em direção a uma situação espiritual que o corpo físico seja mais espiritual. Dentro do judaísmo, talvez diferente de outras religiões, existem as mitzvot. O judaísmo que incluem e colocam, englobam o dia ao dia de Uyudí. O dia a dia, desde que ele acorda até que ele vai dormir. Antes de comer tem mitzvah. Na hora que você está andando na rua tem mitzvah. Na hora de fazer negócios tem mitzvah. Na hora que você se veste tem mitzvah. Tudo tem leis. Tudo. Para que são essas leis? Qual é a finalidade? A finalidade é que o corpo, este físico, que realmente no físico a gente e os animais somos iguais. Que este físico se eleve. Que este físico seja melhor. Durante todos os anos da vida do Iyudí, ele vai nessa direção. É nessa direção. Todas as mitzvot da Torá são para o guf, para o físico. O físico é que tem que se elevar, santificar. Não come o que ele quer. Não fala o que ele quer. Não observa o que ele quer. Não escuta o que ele quer. Não vá para qualquer lugar. Estes são os não. E tem os cis. Veste tfilim no corpo. Veste tzitzit no corpo. Faz milá no corpo. A forma da relação conjugal está ligada também com o mitzvot e no físico do Iyudí. Homem ou mulher, não faz diferença. Tem mitzvot para todos. Por quê? Porque nós queremos, a Torá quer, lapidar o corpo e elevá-lo. Santificá-lo. E nesta praxá a gente encontra uma das mitzvot que talvez seja a mais importante para a santificação do corpo. Logo depois que a Torá cita a lista dos animais e as aves e os peixes permitidos e proibidos. A Torá diz os seguintes versículos. A partir de capítulo 11, versículo 43. Não se impurifiquem. Não se impurifiquem. Não sejam abobináveis. Comendo. Todos os repteis. Pois vocês vão se entupir e em purificar com eles. Quem será santo? O corpo do Iyudi. Você, pessoa, ser humano. Que Kadosh Ani, diz Hashem, da mesma forma que eu sou santificado, diz Hashem. Vocês também têm que ser. Repete de novo a Torá. E serão santos, porque eu sou santo. Significa que o Iyudi precisa santificar seu corpo. E uma das formas principais é cuidando o Akashrut. Cuidando o que entra dentro da pessoa. Por quê? Porque a pessoa come. O corpo assimila. Isto vira sangue. O alimento vira sangue. É a vida dele. E esta vida, se vem de uma origem que não é kasher, que não é pura, então o sujeito se impurifica. Mesmo que ele vai fazer uma análise no laboratório e não vai haver nenhuma diferença. Não é questão aqui das questões físicas, diabetes e colesterol. E assim como existem diabetes, colesterol e problemas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos físicos, também existe isto na parte espiritual. E a Torá quer que você se santifique, que o corpo seja santificado, que o corpo seja diferente. Isto é o que a Torá quer. E para isto vem esta mitzvah. Nós não estamos fisiologicamente os problemas que trazem todos estes alimentos. Já foi comprovado. Mas não vem o caso agora. O que nós queremos é que todas as mitzvot da Torá, todas, vêm para elevar o físico. E quanto mais a pessoa está apegada às mitzvot da Torá, mais seu físico é elevado. Mais seu físico é puro. Mais seu rosto brilha com a espiritualidade. Nós não temos condições, não temos nível de enxergar isto. Mas pessoas com nível, eles sabiam que a pessoa olhava nele e sabia que ele cometeu de errado. Pois isto influencia no físico. E principalmente os alimentos que não são casher. Por isso, Xemini, prexia, a Torá repete isso pela xatraé. É uma dica para a santificação do corpo. Pois saibam que esta é a finalidade de todas as mitzvot da Torá. Santificar o corpo e elevá-lo ao máximo durante todos estes anos que a pessoa vive aqui na Terra. elevar seu corpo em direção à sua alma. E não ao contrário. Não afastar a alma do corpo. Ao contrário. Tentar colar o corpo com a alma. Através da mitzvot. Através destes preceitos que a Torá nos deu. E principalmente o alimento casher. Shabbat shalom. Tentar con eu. Tentar. 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 O que é isso?